Olha só, estamos aqui na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, na inauguração, na abertura da exposição Caminhos de Proust, 100 anos depois. A cronodoria é do Gilberto Schwarzman. A maior parte do acervo é do Pedro Corrêa do Largo e da Bia, que são dois grandes colaboradores brasileiros que emprestaram muitas das obras que estão aqui. Livros, cartas, fotografias, coisas importantíssimas e maravilhosas de serem vistas. É um deleite para os olhos, para a pintura, é um passeio pela literatura e pelas obras maravilhosas desse escritor francês. Tem vídeos, tem fotos e muito material inédito. E cá, vem conhecer. Além de tudo que eu já falei, tem manuscritos das obras, tem cartas, cartões postais, objetos pessoais do Proust. Impressionante de ver tudo. As primeiras edições do Em Busca do Tempo Perdido, em francês, obviamente. A Livraria do Globo, em Porto Alegre, foi a primeira no Brasil a publicar as obras do Proust. Não é fantástico isso? A Livraria do Colômbia do Tempo Perdido, em Porto Alegre, foi a primeira no Brasil a Paraná do Tempo Perdido, em Porto Alegre, foi a primeira no Brasil a partir do Tempo Perdido. E para encerrar essa maravilha dessa exposição do Proust, nada melhor do que degustar do chá com a madeleine, servido aqui com o nosso amigo Emílio. E assim que se despede de vocês. Muito obrigado, até a próxima.